Dois acidentes envolvendo quatro motos foram registrados no começo da tarde de segunda-feira em Primavera do Leste. O primeiro acidente aconteceu na Avenida Califórnia, no bairro Primavera 3, onde duas motocicletas acabaram se chocando em um dos cruzamentos da Avenida Califórnia. O motociclista Reginaldo Nunes da Silva, que pilotava motoplacas NUB 5447, fraturou a perna. Já a motociclista Liliane Teixeira, de 21 anos, que pilotava motoplacas NUA 3415, sofreu escoriações e foram encaminhados ao PAM pelo SAMU. O outro acidente, também envolvendo duas motos, foi registrado no bairro Castelândia, no cruzamento da rua Rafael Borghetti com a Juscelino Kubitschek. A motociclista, que não teve o nome divulgado, sofreu escoriações e também foi encaminhada para o PAM.